Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Já sabes tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorri pra não chorar Você foi longe, com o seu jogo provocou a minha ira Só que eu nasci e tuve a lama e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareca e mariola Cantando versos, mei de lado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As cores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Já sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir, pra não chorar Você foi longe, com o seu jogo provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Cantando versos, breguilhado na viola Por entre os brecos dos meus velhos vassourais Aí lá, esse só no chato da chinela Alô, Jéssica Chama Chama Até de serra meu fim Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o pole tá cantando, tá gemendo Eu vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só Fiquei em nota que eu estou limaquerando Nosso amor tá aumentando e pra quer coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em pozinho a sangue e suga Nossa boca é de mais suga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver em pozinho a sangue e suga Nossa boca é de mais suga do que essa que nos dão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Com o Elson no forró, é coisa de louco Alô, Justino Ó o jeque coordenador do meu filho Da manga rosa quero o doce do som Belão maduro sabor de joar Já pode ficar bater o olhado óbvio Beijo pra voço de ubo cajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel, meu duro sul Liga morena, puta de vez temporana Caldo de canacaiana, vem te desfrutar Liga morena, puta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena, morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa quero o doce do som Belão maduro sabor de joar Já pode acabar teu olhar noturno Beijo da voço de ubo cajá Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce mel, meu duro sul Liga morena, puta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Liga morena, puta de vez temporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ela me deu o seu amor, me tomei No dia 16 de maio viajei Espaçonava, atropelado, procurei O meu amor a perrear Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Não é menina e nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina e nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Belos raios desse sol Felaz, pelo fogo do seu corpo, centelha Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia 16 de maio viajei Especionava, atropelado Procurei o meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar E pela sua cabeleira vermelha Um táxi pra estação lunar E pelo fogo do seu corpo, centelha Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Nas páginas de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela que eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Uhhh Ulelele, ulelele Júnior já chegou, você não vem e eu estou dançando E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo, vem me ver Eu estou sozinho, precisando de você Sanfranó chorando, o povo dançando e eu aqui tão só E a saudade que me invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo, por favor Que eu estou sozinho, precisando de amor Tu lê-re-lê, tu lê-re-lê Vai! Vai! Tú lê-re-lê, tú lê-re-lê Tú lê-re-lê Tú lê-re-lê, tuh lê-re-lê Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão É no meu sertão que eu sinto alegria, que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte, apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai, que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai, que saudade das calçadas, os meus cantos de brosa, com meu pé soar Chama! Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão Eu não sou de aço, eu não sou de ferro, traz meu alazã Eu quero voltar, eu quero voltar pro meu sertão É no meu sertão que eu sinto alegria, que eu não sinto aqui Mas eu vou pro norte, apesar de ser forte, eu não fico aqui Ai, que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai, que saudade das calçadas, os meus cantos de brosa, com meu pé soar Ai, que saudade da Rosinha, tão bonita e carinhosa Ai, que saudade das calçadas, os meus cantos de brosa, com meu pé soar Alô, Justi! Olha o Jair Calder na rua, meu filho! Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe Sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Eu disse, eu disse Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração É porró É o seu dos teclados Pé de serra Alô Tiago Ribeiro Lá em São Paulo Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas me conta uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Eu quero ouvir sua voz Olha seus olhos tão lindos Acedanha-se um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre O amor deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Oh meu amor Eu acho que estou gostando De você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Mas me conta uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir sua voz De olhar seus olhos tão lindos Mas se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre O amor deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde tá você Quando eu te chamo Oh meu amor Alô Wanderlei Da Musical América Minas Gerais Pra todo o Brasil Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor O lampião Assis O guarda-roupa Especarado O licidinho Amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola Na parede E uma rede Com o vidão da balança No cantinho da cama Rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume Pelo arco Numa estreira Com meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Peito abelha E a lua Malandrinha Pela prestinha Da teira Fotografando Em meu cenário De amor Nos braços De uma morena Quase burro Belo dia Ainda me lembro Do cenário De amor O lampião Assis O guarda-roupa Especarado O licidinho Amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola Na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Rádio a meio volume Cheio de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Peito abelha E a lua Malandrinha Pela prestinha Da teira Fotografando Em meu cenário De amor E o céu são dos pecados No PNC Chato 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 Tarei Nessa coisa fofa Que é muito linda Meia louca Mas é boa Vim Dói dá Zói Zói Diga pra si a mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica temente Pedindo pra se arranhar Tarei Tarei Nessa coisa fofa Que é muito linda Meia louca Mas é boa Tintor Dói dá Zói Zói Diga pra si a mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica temente Pedindo pra se arranhar Ai Oi Ui Minha gata Me arranha Machuca Gostoso Oi Ui Ai Minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi Ui Ai Minha gata Me arranha Machuca Gostoso Oi Ui Ai Minha gata Prepara pra morrer de gozo Miau Robó Uh Tarei Nessa coisa fofa Que é muito linda Meia louca Mas é boa Tintor E dá Zói Zói Diga pra si a mesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica temente Pedindo pra se arranhar Tarei Nessa coisa fofa Que é muito linda Meia louca Mas é boa Tintor E dá Zói Zói Diga pra si a mesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica temente Pedindo pra se arranhar Oi Ui Ai Minha gata Me arranha Machuca Gostoso Oi Ui Ai Minha gata Prepara pra morrer de gozo Oi Ui Ai Minha gata Me arranha Machuca Gostoso Oi Ui Ai Minha gata Prepara pra morrer de gozo Te amo Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo Mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não penso em voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo Mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre de encarar você de novo Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não penso em voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo Deus me livre de encarar você de novo No Mano Vamos lá No Mano No Mano No Mano No Mano No Mano Observando Disfaçados andando ao redor Amigos presos Amigos se mitam assim Pra nunca mais As recordações Retratos do mal, enfim Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Meu que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando Estrelas Junta a fogueirinha de papel Quintar o brilho E requintar o pão Comer com você E de manhã Os pés pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai da pé 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 Oh, 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 man, look right 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 Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré E nesse mar o tempo se fechando E eu te perdendo nos braços de ogro Vem me amar, não vou te usar Ir pra cama sem prazer não dá O amor invade o sentimento De quem se ama eternamente Vou te confessar mesmo sofrendo Ainda te amo demais O meu coração está doendo Ele não sabe o que faz pra se livrar De seu amor Tira e rouba meu sono Me deixa sem rumo Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Navegando, não sei aonde vou chegar Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré E nesse mar o tempo se fechando E eu te perdendo nos braços de ogro Vem me amar, não vou te usar Ir pra cama sem prazer não dá O amor invade o sentimento De quem se ama contra a maré De quem se ama eternamente De quem se ama eternamente Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Navegando, não sei aonde vou chegar E a gente manda aquele abraço Musical América, Minas Gerais Alô, Vanderlei Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Uh, 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 quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, uh, 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 quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra mim, chore por ele Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você Pois eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou todos Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela aprontou mais uma vez Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado É um cara roubado Fique com ela pra você Pois eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou todos Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Obrigado gente, obrigado Eu vou ficando por aqui Só o teatro da chinela Chapa, chapa, chapa Uh! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal